Acabou a paz em Chainson, porque o demônio mais temido e mais forte de todos está prestes a retornar, o rei do terror, o demônio da morte. E para derrotar esse demônio tão poderoso e salvar a humanidade, eles precisarão de muitos sacrifícios, até mesmo da própria mente do Denji e de Mitaka Asa. Venha conferir mais esse capítulo de Chainson, o capítulo 146. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês são? Espero que todos estejam muito bem. E gente, que capítulo foi esse? O hype finalmente volta para Chainson com a menção do demônio da morte, a última irmã a aparecer dos demônios, os guerreiros do apocalipse. E gente, esse demônio da morte vai chegar com tudo, e os planos de Giga-chan e Balen eram de salvar a humanidade. Mas para isso, muitos sacrifícios são necessários, até mesmo a própria cabeça do Denji. Venha entender tudo isso comigo aqui nesse vídeo, beleza? Já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão comentando, compartilhando e se inscrevendo. E bora lá para mais esse vídeo. E bom gente, antes de começar a comentar esse capítulo, eu já quero falar para vocês que, olha, ele elevou o hype de Chainson lá em cima. Simplesmente foi algo muito, mas muito incrível. Eu gostei bastante, principalmente pelo senso de urgência, de terror com a possível aparição desse demônio da morte. E como o Chainson vai ser utilizado, e como a própria guerra vai ser utilizada nesse processo para derrotar esse demônio. Porque é isso algo que a gente já tinha pensado lá atrás, que em algum momento a guerra utilizaria o Denji, ou talvez o Chainson como arma, para derrotar o demônio da morte. E que forma maior de conseguir isso, do que colocando o terror nas pessoas, e fazendo com que elas temessem novamente o Chainson, mas temessem também o demônio da guerra. Só que nós temos um problema nisso tudo, que é o demônio da morte. Porque todos eles ocasionam num poder ainda maior, provavelmente, da própria morte. Porque tanto as guerras quanto o Chainson, indiretamente falando, estão matando pessoas. Esse plano traz um grande problema, que é matar as pessoas nesse processo. E bom, agora vamos iniciar o capítulo aqui, porque eu gostaria que vocês colocassem essas coisas para pensar. Porque o nosso capítulo inicia com a Mitaka Asa tendo o seu braço arrancado, e aí depois que ela teve o seu braço arrancado, o Yoshida fala pra ela, ó, desculpa aí porque eu tô fazendo isso, mesmo depois de você cumprir o acordo que você tinha prometido para comigo, então, desculpa aí, mas eu vou ter que te matar. E aí, então, ele vai lá pronto pra acabar com ela, quando a gente troca de cena. E ali, eu acho que, naquele pequeno momento, a Mitaka Asa pode ter pegado o seu próprio braço rapidamente, transformado ele mesmo em arma, e utilizado ali pra se defender contra o Yoshida. A não ser que o Demônio do Fogo também apareça para salvá-la naquele instante, com alguns Chainson Man zumbis, vamos dizer assim, porque, de certa forma, eles estão sendo controlados por alguém. Nós percebemos isso porque, mesmo eles perdendo a consciência, eles não mataram ali as pessoas que estão a favor desse plano, ou seja, o próprio Balen. Então, esse é um ponto que não pode passar despercebido. E aí, então, trocando de cena, o Balen explica tudo isso pra gente, que a Kigachan, ela tem umas peças bem úteis para os seus planos, visto o Demônio da Queda, e agora também o Demônio do Fogo, que parecem estar ali no controle da própria Kigachan. E todos eles, talvez, têm algum envolvimento com comidas, principalmente o fogo, claro, quando a gente cozinha tudo, a gente utiliza o fogo. E a Queda, ela tinha aquela parada, né, mesmo que os seus poderes não tinham nada a ver com isso, e também até mesmo a sua concepção, ela tinha ali um papel de cozinheira. Então, dessa forma, eu acredito que o Demônio do Fogo está sendo controlado pela Kigachan, que tem vários demônios ao seu redor, a ajudando. Pode ser até mesmo que a Arese esteja, sim, ao seu lado, pelo menos ali, meio que escondida. Bom, de toda forma, continuando aqui o nosso capítulo, o Balen explica pra gente que ele fez os fiéis fazerem um contrato com esse demônio extraordinário, esse demônio poderoso, que é o Demônio do Fogo. Na verdade, ele mentiu, porque os efeitos realmente do Demônio do Fogo, as habilidades dele ali, se devem a uma mudança nas pessoas, transformando no que elas quiserem ser, e parece que todas queriam ser um tipo de herói, o herói que era o Chainsong. Com isso, o que ele fez? Ele mentiu para as pessoas, porque, na verdade, elas estavam fazendo contrato com um outro demônio, mas os efeitos não mudam. E tem uma outra habilidade, além deles se transformarem no que quiserem, é que quanto mais contratos ele fizer, maior o poder dele vai ser. Seria basicamente como, literalmente, você jogar gasolina em cima do fogo. O fogo, claro, aumenta. Então, da mesma forma, utiliza-se ali os poderes do Demônio do Fogo. Nisso, a gente percebe algumas explosões e até mesmo cortes ali, provocados pelo Demônio do Fogo, que talvez tenha sido o deus que o Balen tenha chamado para os livrar daquele apuro. E aí, então, as pessoas que estavam ali sendo impedidas pelos policiais começam a se transformar em Chainsong. E parece que tinham muitos fiéis, não só os alunos que tinham aquela associação da igreja, mas como também outras pessoas aleatórias de várias idades. E aí, então, todas elas começam a se transformar no Chainsong Man. Não no Chainsong Man em si, mas pelo menos tendo uma motosserra ali no sua cabeça, no seu braço. Só que conforme o poder é maior, maior também seria a necessidade de saber controlar esse poder, que é algo que as pessoas não conseguem. Nisso, a partir do momento que elas fazem o contrato, a maioria, não todas, a maioria acaba perdendo o controle. Então, elas se tornam praticamente... Praticamente não, né? Na verdade, o Balen diz que eles se tornam demônios, de fato, e começam a lutar entre si. Então, as pessoas vão se matando ali, vão matando os inocentes, vão matando a si próprios mesmos, que estão ali na forma de Chainsong Man. Nós vemos que lá na igreja do Chainsong Man, todos os alunos acabam se tornando também ali em Chainsong Man. E aí, o Katana Man fala, Chainsong Man! E aí, os caras começam a brigar à torta e à direita. Então, todos eles, segundo o próprio Balen, começam a ficar mais parecidos com o Chainsong Man. Até porque ele tem uma aparência horrenda, de certa forma. Então, já que eles eram tão fãs, acabaram se tornando um com ele. Bom, a Mifune pergunta o porquê isso está acontecendo agora. E aí, o Balen explica pra gente que às cinco da tarde daquele dia, ocorreu um casamento em massa na China e no Canadá. Então, nós vemos que eles tinham vários fiéis em outros locais, além do próprio Japão. Então, eles foram muito a mais nos seus planos. E com esses casamentos, o contrato também foi firmado. E pelo que eu entendi, basicamente funciona assim. Ó, quando ocorrer esses casamentos, vocês vão passar a serem como o Chainsong Man. Então, vocês vão firmar o contrato ou fechar o contrato de vez. E aí, vocês começam a sua transformação. Então, o total de humanos que fizeram o contrato ali devem beirar ali os 350 mil. O que traz um caos pro mundo inteiro. Porque mesmo 350 mil dentro de uma população de um bilhão, dois bilhões, não sei quantas pessoas tem no mundo, pelo menos de Chainsong Man, nós podemos ver que 350 mil vão causar o caos. Se uma apenas consegue, por exemplo, causar uma guerra entre dois países, imagina 350 mil pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. É então que nesse momento começa um monte de explosão, um monte de caos, começa tudo a ser destruído. Tem uma explosão ao longe ali, que alguns mencionaram que pode ser a Arese que está ao lado da igreja do Chainsong Man, mas ainda não sabemos, até porque teve um Kabum. Então, ela é a única bomba, pode ser que seja ela, pode ser que não seja. Mas, continuando aqui, a explicação do Balen é que eles estão fazendo tudo isso para salvar a humanidade, tanto a Kigachan quanto o Balen. E eles fizeram tudo isso pra que eles derrotem o grande rei do terror, que é o demônio da morte. Mas o Denji desconfia de tudo isso e fala que babaquice, que idiotice e tal. Só que a Neo Yuta fala hum, agora eu saquei o que ela está fazendo, agora eu saquei quais são os planos dela. E é verdade, Denji, não é uma babaquice. Porque a pessoa que está vindo, esse rei do terror, é o demônio da morte, a nossa irmã mais velha. É o demônio mais poderoso e temido de todos. Então, agora está confirmado. A morte é o demônio mais poderoso que existe. Então, a segurança pública começa a lutar ali contra os caras e tudo, né? E aí, nesse momento, a Neo Yuta explica pra gente que o que a Kiga Chan está querendo fazer é que as pessoas temam o Chainsong e temam a guerra. A guerra que pode ocorrer entre os países, a guerra que pode ocorrer entre jovens e adultos, ideias e tudo, cada um se matando, um indo pra um canto, um indo pro outro. Com isso, os dois se fortaleceriam e se tornariam muito poderosos, muito temidos. E aí, sim, eles conseguiriam derrotar o demônio da morte, que é o rei do terror. E aí, nós terminamos o capítulo. Mas vamos para as considerações das coisas aqui. Primeiramente, como será essa utilização? Fujimoto praticamente já nos deu essa dica no capítulo passado, quando eles mencionaram que o Chainsong poderia ser utilizado como arma para o demônio da guerra, ou até mesmo para a fome. Mas eu acredito que a guerra transformará o Chainsong, o Potita, não talvez o Denji, em uma arma para lutar contra o demônio da morte e por aí vai. Pelo menos, é esse o meu grande achismo. E bom, através disso, sacrifícios ali são necessários. Só que, e agora? Como que a gente evita isso sabendo que tem um mal maior que vai chegar? Mas para isso, a gente tem que acabar com as pessoas para fazer o Chainsong ser muito temido e ser muito odiado também. Porque quando você teme alguma coisa, você começa a odiar porque você acha que a culpa é dela. Então, o Chainsong de adorado passará a ser também odiado. Com isso, o sacrifício será a própria vida do Denji. Não a vida física em si, o modo de viver e tudo, mas se todos descobrissem quem é o Denji, provavelmente iriam o odiar, assim como vão odiar o Chainsong. Talvez por isso, o Yoshida, sabendo mais ou menos desses planos, ele queria evitar que essas coisas acontecessem. Mas, o que não faria sentido nessa teoria é ele ter atacado a Mitaka Asa, visto que, pô mano, você está atacando ela, mas você está a favor desse plano. Então, pode ser que mais pra frente eles venham se unir para ajudar com que esse plano aconteça. Só que de uma forma talvez diferente. Até porque ficar matando um monte de pessoas a todo canto e tudo, esse caos todo que o Balen e a Kigachan estão fazendo, não faz sentido pra quem quer salvar de fato a humanidade. Porque eles estão frisando em algo horrendo pra trazer a própria salvação pras pessoas. mas não é pra trazer a salvação de fato. E sim pra salvar os seus próprios desejos. O desejo de sempre comer, porque os humanos precisam ficar vivos para isso. Só que eles não estão se importando com as pessoas de verdade. E é talvez aí que a gente tenha o grande embate de ideias. Até mesmo entre Mitaka Asa, Denji, como as pessoas pensam, como a segurança pública também pensa, como o mundo inteiro talvez possa se unir para derrotar esse monstro. E como também os planos da Kiga possam fazer com que a morte fique mais forte. Então olha o tanto de problema que tem nesse plano. Porque aí as pessoas vão ter medo do Chainsaw Man, da guerra e tudo, mas também vão ter medo da morte, vão ter medo de morrer. Então logicamente ele ficaria ainda mais forte se pá. Olha o problema desse plano todo. Não me parece um plano muito inteligente, mas talvez seja o único plano que eles conseguiram pensar. Resta saber o que vai acontecer com Mitaka Asa. Eu acredito que ela vai ser protegida por alguém, pro Demônio do Fogo ou até mesmo pela Kiga-chan. Acredito que ela vai aparecer nos próximos capítulos. E aí tem o grande detalhe que agora o Denji talvez não se transforme. Mas qual será a atitude ali da Nayuta? Será que ela vai topar? Será que não? Será que ela vai falar pro Denji, ó, vamos entrar do lado deles aqui? Ou então vamos ir pro lado da segurança pública? O que a segurança pública vai fazer temendo esse mal todo? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Sacrifícios são sempre necessários nesse tipo de história. E agora só nos resta saber o que fazer, porque vocês lembram que o Denji ele queria escolher as duas coisas. Só que às vezes na vida uma oportunidade ela exclui você de agarrar uma outra oportunidade ou um outro lado que você queria seguir. Muitas vezes não dá pra fazer as duas escolhas. Não dá pra ter duas coisas ao mesmo tempo. Apenas uma. E agora a decisão concreta de quem vai tentar fazer tudo isso é do próprio Denji. Qual caminho ele escolherá e qual caminho você escolheria? Ah, antes que eu esqueça de falar, é muito estranho ainda essa parte dos contratos ali entre o Balen e o pessoal principalmente porque as pessoas estavam meio que atrás deles mataram alguns caras ali da segurança pública. Então, será que de alguma forma o Balen consegue controlar junto com a Kigachan essas pessoas fazendo com que eles se tornem zumbis ao seu favor? Isso ficou meio estranho ali porque as pessoas estão se matando e tudo elas estão sem controle e não conseguem controlar o poder. só que como elas não conseguem e eles talvez controlem? Bom, talvez eles tenham um contrato com o Demônio do Fogo onde eles são os líderes dão as ordens ali então se eles quiserem pedir para as pessoas pararem de se matar e matarem X pessoas ou então lutarem contra a segurança pública isso daí pode acontecer embora as pessoas estão também se matando os próprios Chainsaw Men's Minions se matando, né? Então é uma parte interessante que eu gostaria de saber o comentário de vocês do que vocês acharam. Bom, o Manager Joe aqui está vazando eu te aguardo num próximo vídeo e se preparem porque o Chainsaw Men voltou para o hype. De agora em diante é só para cima porque o barulho vai ficar doido. Mano, o Manager Joe está vazando até o próximo vídeo. Fui, valeu! Música 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 Música